Fala meus bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo E guys, hoje segunda-feira né, horáriozinho de mandar aquele rango Nada melhor do que falar do nosso querido Bloodborne E a gente tem duas notícias sobre o Bloodborne aqui A primeira é um projeto que um fã está realizando com o Bloodborne Que está extremamente interessante, mas ainda está nos começos ali da vida né E o segundo a gente vai falar um pouquinho mais das atualizações do Bloodborne Rodando no PC, os avanços e como já está o estado do game lá Então hoje a gente começar o vídeo, não se esqueça né Deixa aquele seu like, se inscreve aí no canal e vamos nessa E então meus queridos, o canal aí do Maxime Folkure né Ele é um desenvolvedor, ele está desenvolvendo dois projetos índices Ele estava falando e tal, e ele está mexendo em desenvolvimento Principalmente o desenvolvimento da Real Engine 5 né E há um ano atrás basicamente, ele fez uma mini demonstração de Bloodborne Rodando a Real Engine 5 né Ele pegou ali, colocou alguns inimigos e tal E está bem bonito o Bloodborne nesse projeto Dá até um vislumbre se a gente for ter um remake lá no Playstation 6 Do que pode ser o Bloodborne né Que para mim eu acho que é o que vai acontecer Eu acho que ele vai sofrer um remake Talvez pela parte da Bluepoint já lá no Playstation 6 A gente já está há muito tempo sem Bloodborne Acho muito difícil a Sony anunciar um remaster agora Muito menos uma versão para PC né Mas enfim, esse é o assunto Ele fez um videozinho ali de 20 segundos mostrando Só que né, um ano depois ele deu aquela sumida ali né E voltou agora mostrando que ele está fazendo um novo projeto Que é o Bloodborne Top Down Arena O Bloodborne que fica com a tela de cima né, o visual de cima Como se fosse um Diablo Só que com mecânicas de Vampire Survivors Eu achei isso muito legal A gente tem aí o Bloodborne Top Down Arena Até o momento né, ele já deu algumas atualizações no projeto Mas já está bem no comecinho né Você só tem um tipo de inimigo ainda né Que são aqueles Huntsmen que começam ali E a ideia é adicionar mais inimigos né Aquele inimigo que carrega tipo aquele garfo né E os inimigos que acertam de longe né Que tem os rifles que acertam de longe Aí né, o objetivo dele é adicionar isso O jogo já tem esquiva Já tem o parry que ele pode realizar dentro do game O que é muito legal também Mas faltam essas mecânicas aí né Ele está bem simples ainda E há planos para poder fazer isso Para adicionar lutas de chefes Nesse formato de jogo né E adicionar poderes para o personagem né Por enquanto ele só tem ali poderes que escolhem Entre aumentar a sua estamina ou aumentar a sua vida Mas é um projeto muito interessante E muito legal Visto que ele mesmo falou né Que é um jogo que você já consegue conceber Desde o início mesmo que muito simples Porque é um formato de jogo simples Você com um inimigo Um poderzinho Só o combate funcionando Você já consegue meio que conceber Esse jogo de uma forma jogável E a partir disso é só escalonar essa mecânica O que é muito interessante Do meu ponto de vista Pelo fato De que mano Ele está fazendo esse projeto Ele não vai ganhar dinheiro com esse projeto Porque ele não é dono dessa IP Ele não tem direito a Bloodborne Então não dá para a gente exigir também Que seja um projeto extremamente avançado E fazer um Bloodborne com a temática Que é bem mais simples de desenvolver Você vai criar umas hordas de nidos Você vai criar uns poderes Só deve ser mais difícil fazer o combatezinho Porque ele está fazendo um combatezinho Que está bacana Está legal esse combate que ele fez Mas é isso Eu espero de coração Eu fico com muito medo De isso acontecer Da Sony querer remover esse projeto Porque a gente já trouxe aqui Vídeos sobre o Bloodborne Kart Que uma desenvolvedora fez o Bloodborne Kart Ali na Steam Que era a mesma pessoa Que tinha feito o Bloodborne do Playstation 1 Ela tinha feito o Bloodborne do Playstation 1 E aí ela fez o Bloodborne Kart O Bloodborne do Playstation 1 saiu de boa Mas o Bloodborne Kart Eu acho que ele acabou pegando Um pouco mais de proporção Eu não sei se vai ser o caso aqui Na Lagringa Aqui no Brasil é mais de boa Mas lá na Gringa Pegando proporção Chega ali na Sony E aí A Sony pediu para ela Alterar o projeto Então ele virou Nightmare Kart Modificou e tudo Espero que isso não aconteça com esse projeto Espero que ele consiga lançar alguma coisa Antes talvez disso acontecer Que aí é só para a galera brincar um pouquinho É um projeto para ser feito Super simples E eu achei que ficou bacana A ideia O estilo E os gráficos Para estar feito na Unreal Engine 5 Estão muito bonitos O jogo Então legal O projeto do cara Não sei quanto tempo Ele vai demorar Para conceber alguma coisa jogável Alguma coisa um pouco mais avançada Que você fique mais vidrado Você ganhe poderes o suficiente Para você ficar muito forte Que é o que acontece nos jogos desse estilo Uma hora você vai escalonando Mas por enquanto É bem legal a ideia E muito bonita E basicamente é isso daí O projeto do Max Mini Folkir Vou colocar o canal da descrição Se eu esqueci me cobrem aí Porque a memória aqui Está ficando de velho Já está difícil Está difícil esse negócio Então basicamente É isso aí meu povo Agora Vamos falar aqui das notícias Do Bloodborne no PC A gente viu que o Bloodborne no PS5 Pro Não houve mudanças Nem muita mudança visual Nada Se você colocar uma lupa Para tentar ver alguma coisa Não há mudanças visuais Muito menos FPS Porque o jogo é alocado a 30 FPS Entretanto no PC É outra história A gente já trouxe aqui Alguns updates Atualizações De como estava E o negócio está rodando já Quase à beira da perfeição Eu arrisco dizer Que dependendo Os caras conseguem Em 2024 ainda Deixar o negócio Quase que perfeito Rodando O jogo tinha problemas De vazamento Antigamente O jogo não tinha som O jogo tinha problemas De iluminação Que ficava um negócio Horroroso Tudo escuro E agora o negócio Está bonito A gente tem muitas coisas Que já foram consertadas Que eu já trouxe em outros vídeos A iluminação Por exemplo Já foi arrumada Já ficou bem melhor Ainda tem alguns problemas De iluminação A iluminação Às vezes aparece Em vez de aparecer O flecho de luz Ela aparece meio que Uns quadrados de luz Não está perfeito ainda Mas pô Antes era tudo escuro Era bizarro Ou era tudo estourado A luz Eu tinha que escolher Um ou outro E agora já está melhor E aí já tem gente Rodando numa 4070 O jogo A 4K 100 FPS A galera Tipo assim Se não vai lançar 60 FPS A gente vai fazer Aqui no PC Rodar 240 Então tem cara Que já está rodando A 100 e poucos FPS A 4K O negócio E está bonito Está lindo Esse negócio Muito legal A comunidade de mod Está bem ativa Para poder trazer Até mudanças Seja mudanças De textura Mudanças de iluminação Para ficar ainda mais Bonito o projeto E agora A grande atualização Do que a gente tem De um tempo Que eu trouxe para cá Em relação ao Bloodborne No PC É em relação ao áudio Agora a gente tem o áudio Funcionando normalmente Antes a gente tinha que fazer Umas gambiarra Ou tinha que pegar o áudio Por fora Para ele funcionar Ele não funcionava E aí por ter colocado O áudio por fora Por exemplo A Sony removeu o mod Porque infligiu o direito Deles autorais de música Mas agora ele roda O áudio Diretamente Do Shed Que é a emulação Do PlayStation 4 No PC Então ele funciona E eu estava vendo Até aqui uma live De um brasileiro Eu vou ver se eu acho O nome dele aqui De novo para colocar aqui Que ele estava jogando Aí o jogo Dublado já em português Com os áudios Então o áudio Está funcionando E está funcionando Dublado em português O que é maravilhoso Então cara Está ficando Basicamente perfeito Aí E eu acredito Que com o tempo passando Vai ficar perfeito Vai ficar um pouco Mais tranquilo Mais otimizado Para rodar em PCs Com configurações Um pouco mais ok Já funciona Já é alguns PCs Com configurações Mais ok Mas ainda não está Oh meu Deus 100% Mas já zeraram o jogo Acho que já platinaram o jogo Se não me falha A memória Nesse modo assim Então cara Muito bacana O estado E a atualização Que está Do Bloodborne no PC A Sony perdeu Muito tempo E eu acho que A única coisa Que no PC Ajudaria muito Esse projeto Seria agora Ele vir como um remake Que aí Vai ser bacana Porque se você for Não lançar um remaster De Bloodborne no PC Eu não sei Se eles não fizerem Trabalho nenhum A emulação vai ficar Na frente Provavelmente Vai ficar ali Vai ficar na frente E vai ter muita gente Que dependendo do estado Dependendo do tempo Que eles lançarem Vai estar no estado Que se a emulação Já estiver perfeita A grande maioria Das pessoas Jogaram no PC E aí por que Elas vão pegar Na Steam o jogo Claro que vai ter Muita gente Que vai pegar Mas isso diminui Público e potencial Compraria o jogo Então acho que a Sony Pode estar perdendo tempo A não ser que ela Esteja preparando um remake Que eu nem sei Se vai pro PC Porque ela segura Eu não sei Tipo Returnal Ratchet & Clank Tudo foi pro PC O Demon's Souls Que estão lá no começo Eu não entendo Essa situação A louca Mas muito legal A forma que o jogo Está rodando Está bonito E está bacana E esse projeto De Bloodborne Também está muito bacana E é isso meu povo Espero que vocês gostaram Nesse vídeo Um beijo Um abraço Um beijo Até a próxima Tchau tchau